Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Supernegral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se vieres ao Parque Natural da Serra da Estrela, desfruta da vista sobre o Val Glaciar do Zezer, um dos maiores da Europa. O Val do Zezer, com 13 quilómetros de extensão, é um dos maiores vales formados por galaciares da Europa. Por ser um val glaciar, é muito aberto e com encostas íngremes, cobertas de grandes rochas arredondadas de granito. No fundo do val está o rio Zezer e os pastos verdejantes com rebanhos de oveidas e cabras. Aproveita esta dica e quando fores à Serra da Estrela, vai visitar o Val Glaciar do Zezer.